Cracóvia, no sul da Polônia. A arquitetura imponente é testemunha da história. Entre os séculos XIV e XVI, a cidade foi capital do país e lar da família real polonesa. Aqui se valoriza a tradição e a comida, claro, é parte dela. O melhor lugar para se experimentar a culinária polonesa é o restaurante Wessel, no centro de Cracóvia. O restaurante se especializou em receitas polonesas antigas e, em 2010, entrou para o prestigiado Guia Michelin. Fazemos receitas que foram passadas de geração em geração. A comida é simples, mas deliciosa e, por isso, tão apreciada por nossos clientes. A cozinha está sob o comando de Wojciech Cain. Ele é adepto dos pratos sazonais. Significa que, com o frio que faz lá fora, ele aposta em vegetais de inverno e muita carne. A marca registrada dele é o Bigos, um ensopado tradicional feito com vegetais e diversos tipos de carne e linguiça. E tudo isso se encontra aqui, no antigo mercado da cidade. O local funciona há mais de 400 anos. O cozinheiro vem com a lista de ingredientes. Repolho, cebola e cogumelos desidratados. Nós, poloneses, gostamos de repolho, batata, cebola, mas, como dizemos por aqui, carne é o nosso legume predileto. E carne é o que não pode faltar na hora de fazer Bigos. Bacon, paleta bovina, além de linguiças tradicionais da cidade. A linguiça típica de Cracóvia é defumada. Ela é temperada e tem um sabor picante, como é comum aqui na região. Na preparação do Bigos, é preciso a mesma quantidade de carne que de legumes, para completar temperos e um pouco de vinho tinto. O preparo começa com o repolho. O cozinheiro acrescenta chucrute para dar mais sabor. Daí, vem os cogumelos e duas cenouras. Depois de colocar tudo na panela, é só adicionar água aos poucos. Uma das explicações para o nome Bigos vem do latim. Bi e gustos, ou seja, dois gostos. O gosto ácido do chucrute com o doce do repolho. A carne é cortada em pedaços pequenos e preparada na frigideira. Um tipo de carne de cada vez. Não existe uma receita clássica. Cada cozinheiro ou cozinheira prepara de um jeito diferente. Aqui na Cracóvia, costumamos misturar ameixas secas. Quando a carne está pronta, ela é misturada na panela com os vegetais. Tudo deve ser preparado no fogo baixo. O ensopado tem que cozinhar por cerca de cinco horas para intensificar o sabor. Uma dica é deixar para comer o Bigos só no dia seguinte. O sabor fica melhor cada vez que ele é requentado. E é assim que ele é servido. Um tradicional Bigos à moda cracoviana. Um dos mais famosos pratos poloneses. Acompanhado, claro, de um bom vinho tinto. A Cracóvia é um espetáculo para todos os sentidos. Um dos mais famosos pratos poloneses.